e fala galerinha do YouTube vocês acabei de pausar o vídeo porque a gente foi muito ansioso e acabou não mostrando uma das partes da transformação nosso quarto né que é aquela penteadeira mas eu vou mostrar para vocês nós compramos pela Shopee pagamos uns setenta e poucos reais eu vou deixar o link dela dessa penteadeira aqui embaixo na descrição do vídeo lá no YouTube vai ter o tutorialzinho de como eu fiz no YouTube não no Instagram vai ter o tutorial de como eu fiz a instalação da penteadeira e agora vou mostrar para vocês eu comprei pela Shopee também um espelho com LED e olha como ele vem bem embalado com madeira aqui né para volta protegendo ele é de setenta centímetros de altura e vai ficar ali na nossa penteadeira eu vou ver como que é feita a instalação porque aqui vem uma fonte né uma ponte de LED e pelo jeito liga direto na tomada talvez se encostar bem embaixo eu coloca eu coloque ele na tomadinha de baixo ou eu deixei uma fita ali é de uma eletrofita para um ponto de fase e neutro daí eu vou utilizar ele mas vamos desembalar aqui para mostrar para vocês lembrando que essa etapa que a gente tá fazendo aqui ó a gente tá finalizando o nosso projeto aqui essa mesinha o Victor tinha colocado provisoriamente o computador dele mas pelo jeito já já vai ter que sair também e esse cabideiro também já vai sair daqui mas veio super bem protegido né amor eu nem sei como abre isso aqui eu acho que tem que pegar o martelo vai com o chãozinho aqui e no baixo tem até isopor aqui no meio dele e eu não vou cortar aqui a fonte vinha e para vocês é uma fonte 12 volts então tem a saída que provavelmente vai atrás do espelho e liga a tomada aqui ó então não deve ser difícil de ligar também e ela é de volt então não tem perigo de queimar a sua fonte. Eu vou pegar o martelo devagarinho, mexendo aqui. Não vai tacar no espelho, hein? É. Nossa, bem embalado mesmo. E aqui, consegui soltar a madeira e mostrar pra vocês como tá vindo isso. E aqui atrás. Então, eu vou tirar essa capa aqui pra gente ver como que tá aqui por trás. Pra fazer a instalação a fita de LED aqui. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Já testando a penteadeira aqui. Pra ver se tá forte, bem fixado. Madeirinha aqui. Qual foi a bucha que você usou? Eu usei aqui uma bucha de 10 milímetros, né? Pra fixação dela. Inclusive, mostra pra eles aí, irmão. Acho que é 45. Depois eu vou pegar ela. Eu vou medir pra vocês. Pegar. A trena tava agora aqui, hein, gente. Aqui. Treininha. Pra fazer a medição. Treina. Olha a bagunça que tá aqui. A gente já vai arrumar. Mas eu vou medir aqui pra vocês verem. Tamanho que ela é de largura. Ela tem 31 centímetro. 30 centímetros. Então, ela tem de largura 30 por 70. Ela é pequena. A gente pensou em depois colocar mais uma aqui. Pra dar mais uma continuidade. Vamos ver o que a gente vai fazer. Então, aqui. Ela é a penteadeirinha. Com uma gavetinha de puxar. Aqui eu vou pôr depois umas caixinhas. Pra me poder organizar a minha maquiagem. Vai ser pra mim pôr minha maquiagem? Sim. Então tá bom. A princípio, sim. E depois? Depois a gente vê. Coisas da Cecília. Aí a gente vai... Aqui eu vou organizar a minha maquiagem. Algumas coisinhas. E o legal. A gente pagou super baratinha nela. E, gente. Ela vem com a corrediça telescópica. Então, a gente deixou super reforçada. Pelo valor que a gente pagou nela. O Vitor. Acho que tá faltando uns ajustinhos. Mas a penteadeirinha está aprovada. Aí chegou aqui o nosso espelho. E o Vitor já tirou o plástico. Ah, baguncinha. O Juno dormindo ali. Vamos virar pra cá pra ficar um cenário menos feio. Vai. Isso já melhorou. Então, apresentando a parte de trás do espelho. Aqui tem uma fixação. Só tem um porém. Eu acho que eles não mandaram um bucho e parafuso. Mas eu vou confirmar. Às vezes você tem. Não, eu tenho, tem. Mas não mandou. Bucho e parafuso. Por quê? Fixa ele aqui. Parafuso aqui. E você encaixa o espelho. Então, ele é só encaixadinho. É só encaixado aqui. Aí, aqui em volta, tem esse EVA. Um pedaço de EVA. Aqui embaixo tem o plugue de liga e desliga. Então, tem um botãozinho aqui, ó. Que você vai ter que deixar ele, provavelmente, para o lado de fora. Ou aqui na lateral. Colar aqui. A questão é, aonde? Como assim? Vou deixar. O botão? É. Eu acho que dá para deixar embaixo. E colar ele. Liga e desliga. Aqui. Vamos ver. Ou deixar... É. Essa é a única opção, na verdade. É. Acho que dá até... Ou você vai fazer mais para frente e automatizar ele também com o Alex. Eu acho que a eletrofita que você acabou colocando, a gente nem vai usar. É. Não sei se vai ter espaço para colocar a fonte aqui atrás, né? Então, talvez tenha que colocar para baixo. E aí, ó. O LED fica aqui na lateral. Eu comprei, sendo o LED, 3.000 Kelvin, que é um branco quente, que acompanha toda a nossa casa. Aqui, ó. Que é o 3.000 Kelvin. Ele é um tom mais puxado para o amarelo. E, então, a gente vai deixar essa mesma tonalidade. Espero que na hora que ligar ele... Seja. Ou seja. Então, vamos fazer esse teste já, né? Antes de colocar o produto. A Deice deixou ali a trena ligada. Eu não conseguia nem medir se a pessoa se eu ia conseguir desligar ela, Victor. Vamos fazer esse teste aqui agora. Então, ó. Você pode... Ele tem esse plug de botão. Por quê? Se você ligar ele direto aqui, ele vai ficar sempre ligado. E aí, se você quiser ligar e desligar, você liga e desliga na tomada. Mas, como ele tem o botão, a gente coloca ele em paralelo aqui, ó. E isso já veio, né? Junto. Isso já veio junto. E aqui. Certo? E agora nós vamos ligar... Na tomada. Na tomada. Para fazer o teste. Aqui. Vai, Victor. Vai, Victor. E vamos testar ele aqui. Ah, ele veio. Ó. Ele veio sim. Liga e desliga. E ele troca de cor ou ele é só o branco quente? Esse é só o branco quente. Na verdade, ele tem três opções, se eu não me engano. O branco frio, o branco neutro e o branco quente. Que é esse que nós escolhemos. Então, vai dar certo, né? A questão de tomada, o branco quente aqui. E quando instalar, ele vai ficar com uma sombra aqui nas laterais. Então, eu vou dar um jeito de instalar ele, porque acredito que é só fazer a fixação do parafuso e fazer a fixação deste carinha aqui. E lembrando que você tá fazendo o furo na parede em horário impróprio, né? Isso ninguém precisa saber. Ainda mais no domingo. No domingo. Mas isso vai dar certo. Vizinho nos perdoe, é só três furinhos. É rapidinho, rapidinho. É coisa rápida. Então, o Vitor vai fazer... Ele já calculou ali, ó. Onde vai ser feito o meio. O meio. Pra ficar centralizado certinho, né? Sim. E agora ele vai fazer o furinho. Pra colocar a bucha de oito, que eu vou usar aqui também, porque o espelho é bem leve. E o parafuso de oito também. Tem dele maior, né? O quê? Desse espelho. Tem, tem maiores. Eu queria um maior. Esse aqui é de 75 centímetros. Eu queria um maior. Depois você compra um maior. Esse depois vai pro quarto da Cecília. E daí eu compro um maior pra mim? Combinado. Então vai, Vitor. Não torcei pra... Vai. Nossa, foi muito... Já fiz o furo. Agora o Vitor já colocou aqui a buchinha. Vaporou o parafuso. E aí você rosqueia o parafuso e deixa ele sobrando, né? É, tem que deixar sobrando. Pra poder só encaixar o espelho. E, gente, eu tava reparando aqui. Eu tô achando que minha porta tá precisando de água. Meu Deus. Urgente. A gente ficou uns, dois, três lindas pra fora. E ela tá sentida. E ela ficou meio sentida. Florjinha, a gente te ama. Voltamos, tá bom? Vamos pôr a aguinha pra você ficar feliz e fortinha. Agora, vamos finalizar no seu espelho. Achou o parafuso ideal? Achei. Acho que eu tô precisando fazer uma manutenção dessas máquinas aqui. Agora, vou colocar este parafuso aqui. Um parafuso de oito. Só que tem que sobrar um tantinho aqui pra fora. Pra ele encaixar. Então eu vou colocar aqui. Parafusar. Colocar aqui um pouquinho. Vamos ver a distância. Se deu certo aqui. É quase igual um quadro. Você tem que tentar localizar ali, ó. A gente não consegue filmar, gente. Aí, ó. Acho que encaixou, vê. Não dá. Acho que sim, hein? Acho que deu certo. Encaixou. Tá firme? Tá. Firme. Pronto. Agora, nós vamos ter que passar o fio aqui pra ligar o LED. A gente tinha deixado a gente... A gente tinha deixado uma eletrofita. É, aqui atrás. É, a gente só nos atentou na hora de comprar o espelho, se ia vir uma fonte daquela fininha. Sim. Que é a mais tradicional, né? Do que essas daí. Mas veio essa grande. Então, a eletrofita que a gente deixou pra instalação no espelho, a gente vai acabar nem usando. Sim. Aí, o que que vai, gente? Vamos ter que fazer? Puxar lá aquele... O fiozinho aqui pra baixo. Ele vai ficar um pouco aparente, né? Aqui. É, a tomadinha vai ficar por aqui, mais ou menos. Mas aí, eu falei pra ele que eu coloco algum potinho aqui, uma florzinha, alguma coisa. E a gente disfarça. É. Porque o botãozinho vai ficar praticamente aqui, né? Pendurado. Vai ficar aqui. Então, eu vou ter que afastar um pouquinho essa... Pra poder passar o fio. Pra poder passar o fio. Então, vai. A corrediça desse armarinho é telescópica. Eu falei. Muito mais fácil de instalar e fica sem joguinho, né? Porque na cômoda que a gente colocou no quarto de Cecília, que falta a gente mostrar, ela é a corrediça de ferro, mas a comum. Então, a comum, o encaixe não fica muito bom. O problema é a corrediça. Falar pra você que o ambiente não tá muito bom, viu? Não tá favorável. Que ambiente? Aqui, ó. A bagunça. Já a gente dá um jeito. O Vitor, gente. O Vitor. Deixa eu dar uma afastada aqui. Vitor, ficando velho. Bom, aqui embaixo, eu afastei um pouquinho aqui o armário, ó. Pra passar ela aqui pra baixo. E aí, agora, é só ligar a fonte aqui, né? A fonte. E liga o cabinho aqui no meio. Deixa eu tentar ligar com uma mão só. Pronto. Já até ligou lá em cima. Mas eu vou mostrar pra vocês. E a parte de cima, então, ficou esse botão, tá? E a gente vai colocar um vasinho de flor, alguma coisa aqui, pra dar uma disfarçada. E aí, quando coloca aqui, ele liga e desliga, né? Tem a versão também, a bateria. Só que eu não sei quanto tempo dura. Eu não sei se é bateria ou pilha. Mas daí, não tem esta fonte, né? E não sei a potência do LED também. Agora, vamos tirar essas borrachinhas de proteção aqui, pra mostrar o resultado pra vocês. E este é o resultado da nossa instalação. Então, colocamos a cadeira, que é da cozinha, aqui por enquanto, provisoriamente. E olha só como ficou o espelho. Colocamos um kitzinho aqui, pra esconder, né? O botão. Olha. E ele ficou bem reluzente aqui. E aqui, a gente fez cimento queimado. Então, ficou aparecendo algumas coisas que a Deise falou, que ela quer que lixe, pra não ficar isso aqui. É rústico. Ah, é rústico, não é áspera? É rústico. Mas ela quer que tire. Então, o que vocês acham? Lixo ou não lixo? Lixo. Deixa assim. E aqui, a gaveta, né? Pra Deise colocar as maquiagens dela. E ficou uma belezinha. O que vocês acharam? Comenta aí, se vocês gostaram do resultado. Ainda tem mais coisas pra fazer aqui. Então, a gente pode comprar mais módulos e colocar até o final. É uma opção também. Ou fazer de marcenaria um balcão, descendo aqui. Dá pra complementar. Mas tem mais coisas aqui que nós vamos fazendo com o tempo. Então, acompanhe nosso Instagram, o nosso YouTube, arroba Dicas de Casa, lá no Instagram, que a gente tá postando diariamente, inclusive, a instalação dessa penteadeira aqui. Então, fiquem. Ai, tô pensando. A Deise tá pensando. Tô. Finalizando, a camiseta pra cima. Parece um guarda-chuva. Olha a Cecília crescendo. Olha o tamanho da Cecília, gente. Meu Deus do céu. Tá ficando uma mocinha. Tá ficando uma mocinha. Eu tô precisando essa bagunça aqui agora. Vai ter o que arrumar. Dois minutos e a gente arruma tudo. Ai, eu quero dormir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.